Estou de volta com o programa da comunidade. Gente, vem aqui, eu quero te dar uma dica super legal. Sabe aquele dia que seu filho te pede para preparar alguma coisa assim gostosa? Aí na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem para fazer. Você pensa na arrumação da casa, no jantar, naquele problema do trabalho e fica se perguntando como é que você vai ter tempo de fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora, já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa e em poucos minutos? E por que não dividir esse momento com o seu filho? Com o Refresco Midi, além de refrescos deliciosos, você ainda tem condições aí de preparar uma receita muito gostosa. Por exemplo, uma mousse de limão com apenas três ingredientes. É tão fácil que ele vai adorar. Na casa foi um sucesso, viu? Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com o Midi, o bom é dividir cada momento. Amaral, é com você. Muito bem, são 11 horas e 59 minutos, quase meio-dia. Tem que dar uma boa tarde já especial para você que nos acompanha em Parintins pelo Canal 22. Daqui a pouco tem a edição local do Agora Parintins com o Tadeu de Souza. A gente também vai trazer informações direto da ilha na nossa ronda policial. Portanto, todos os parintinenses que estão ligados com a gente, tanto lá no município de Parintins quanto aqui na capital amazonense, obrigado pela sua audiência. Vamos trazer informações na ronda policial do Agora. Você que nos acompanha vai ter informações sobre a prisão de um grupo criminoso que agia na zona sul de Manaus, no Petrópolis. O que é, diretor Ivan Nascimento? Ah, mudou. Mudou, então. Ah, muito bem. Vamos então trazer informações da ronda policial. 11 horas e 59 minutos. Na quinta-feira, a Polícia Civil fechou um laboratório de drogas que funcionava na zona oeste de Manaus. Um homem acabou preso. O traficante usava a própria casa como um local para refino e embalo dos entorpecentes. Na casa foram encontradas duas balanças, um celular e materiais usados para o refino da droga. O Wendel, do nascimento de apenas 27 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a cadeia pública de Manaus. Olha só as imagens dos apetrechos utilizados. Não é muita coisa, aparentemente. No entanto, essas pequenas quantidades aqui, se somadas a uma enorme quantidade de bocas de fumo e local utilizados para embalo e refino de entorpecentes, representam muita coisa. Por isso, a Polícia Militar faz esse trabalho de repressão ao tráfico de drogas e o DENARC também, que recebe denúncias anônimas. A Polícia Civil vai lá e fecha o laboratório de entorpecentes. 12 horas, um minutinho, vamos em frente com a ronda policial do Agora. Agora sim, Marcelo Asmar, informações da Zona Sul. Isso, Amaral. A gente vai trazer aí a prisão de Jackson Freitas Monteiro, conhecido como o XAM. Ele é apontado como autor dos homicídios de Clismão Showa Rodrigues, que tinha 24 anos na época do crime, e Elionai de Souza, que tinha 20 anos. O infrator é conhecido por movimentar, olha só, Amaral, como a gente traz aí, mais uma vez, o desdobramento do tráfico de drogas. Ele era conhecido como movimentar o tráfico de drogas em Petrópolis. Quem vai trazer as informações pra gente é o nosso repórter Fred Rocha, na tela do Agora. Fala, Fred. Olá pra você que acompanha o programa Agora. A polícia apresentou o Jackson Freitas Monteiro, de 26 anos, conhecido como XAM. Ele é acusado de cometer pelo menos dois homicídios aqui na capital. O primeiro, no dia 7 de setembro, de Clismão Showa Rodrigues, de 24 anos. A vítima foi encontrada enterrada com as mãos algemadas para trás em um campo de futebol no Tarumã, na zona oeste aqui da capital. Inclusive, o Clismão foi encontrado pelos próprios familiares. A segunda vítima do Jackson foi o Elionai de Souza Alves, de 20 anos. O Elionai foi assassinado com seis tiros na Cidade Nova, zona norte aqui da capital, em via pública. Segundo a polícia, as mortes teriam relação com o tráfico de drogas, já que o Jackson era traficante do bairro de Petrópolis, na zona sul aqui da capital. Ele é o responsável pelas mortes. Ele e alguns compassos, que ainda precisam ser identificados, das duas mortes, tanto do Clismão quanto do Elionai. Então, não há dúvida nesse sentido. Está usando aí a técnica da autodefesa para dizer que não foi ele, mas isso não nos convence, também não convenceu nem o judiciário, nem o Ministério Público. Tanto que foi expedida a ordem de prisão e ele vai aguardar aí preso durante o curso, tanto do final do inquérito policial quanto da ação penal. Antes de conseguir prender o Jackson, a polícia já estava investigando ele e os comparsas. Inclusive, em os vídeos divulgados pela própria polícia civil, o Elionai, que foi uma das vítimas, aparece vendendo drogas no residencial Petrópolis, na zona sul aqui da capital. O Jackson, que foi preso, vai responder por dois crimes, obsídio qualificado e ocultação de cadáver. Daqui a pouco ele será levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Não adianta alegar a legítima defesa, alto em sua defesa, que não foi crime, não. Acho que foi isso que o delegado Ivo Martins disse. Está tentando se defender desses homicídios aí. A polícia tem uma série de impressões ali, uma série de equipamentos, de tecnologia de última geração para poder chegar à autoria de um delito, chegar à autoria de um crime. Então não é assim, não simplesmente vou dizer que não fiz, não. Para a polícia chegar a solicitar um mandado de prisão do Poder Judiciário e o juiz autorizar e expedir esse mandado de prisão, tem muitos indícios e muitos fundamentos daquela autoria. Não é só simplesmente chegar e dizer que não foi ele, não. E esse caso aqui é mais um dos homicídios aí que a gente acompanhou aí na cidade, que foram desvendados e a polícia acabou prendendo aí a delegacia de homicídios e sequestros, dando mais satisfação à sociedade. Amaral. Deixa eu falar uma coisa para você. Doze horas e quatro minutos, o Chan é um bandido perigosíssimo. Um traficante de drogas que cobrava dívida à custa de bala. Ele mandou dois, matou, deu a conta de dois. Um deles foi encontrado amarrado em um campo de futebol. Para você entender quando a gente fala aqui da relação desses crimes de homicídio com o tráfico de drogas. E muitas vezes a gente acaba aqui noticiando o encontro de corpos de pessoas amarradas e a gente diz, olha, é mais um caso de execução e que segundo a polícia pode ter relação com o tráfico de drogas. E em boa parte dos casos tem ligação direta com o tráfico de drogas e com a frieza de bandidos perigosos como este aqui. Agora o que me incomoda é que além, é claro, veja bem a observação que eu quero fazer aqui. A delegacia especializada em homicídios e sequestros conseguiu elucidar e colocar para a responsabilidade do Chan pelo menos dois homicídios com argumentos muito importantes que vão servir contra ele. Agora tem uma outra questão que é necessária, que é o envolvimento do Chan com o tráfico de drogas. Isso tudo junto dentro de um processo vai fazer com que ele passe mais tempo na cadeia e não saia daqui uma ou duas semanas e continue matando e tocando o terror na zona sul da capital. Porque essa é a preocupação do cidadão de bem. Toda vez que a gente mostra aqui um bandido perigoso, aliás, vou começar a dar uma dica aqui para o diretor Ivan Nascimento. Vamos mostrar quando eles são soltos. Porque esse é um problema sério. Esse é um problema grave e que muitas vezes a gente acaba não mostrando aqui. Porque um bandido perigoso, um homicida perigoso, que tem hoje dois homicídios responsabilizados a ele. Mas pode ter muito mais. Muito mais porque a gente sabe que o tráfico de drogas cobra com sangue as dívidas. E aí daqui a pouco ele está respondendo em liberdade, fazendo as mesmas coisas, comandando o tráfico de drogas, movimentando as bocas de fumo, cobrando os laboratórios que fazem um refino em bala do entorpecente na zona sul da capital, em liberdade e matando, continuando a realizar os crimes que sempre fez e foram imputados a ele. Isso é algo muito sério e que demanda mais responsabilidade de todos, de todos, inclusive do cidadão que, por exemplo, tem algo a informar sobre ele e a relação dele com o tráfico de drogas. E que pode, nesse momento, se dirigir à polícia e fazer a denúncia. Ainda que anonimamente, porque aqui a gente não está falando para ninguém chegar lá de peito aberto mostrando a identidade e denunciar traficante. Porque sabemos que isso é perigoso. Mas, anonimamente, isso serve para a polícia responsabilizá-lo também pelo crime de tráfico de drogas. Doze horas e sete minutos não é só o Chan que toca o terror, não. A gente sai da zona sul da capital e vai para a zona norte de Manaus para mostrar a relação feminina com o crime. Por pouco, mas por pouco mesmo. Aliás, é interessante essa informação que a gente vai trazer enquanto mostra essas duas mulheres aqui, Marcia Lasmar. Porque elas, elas duas e outros dois homens foram agir rapidamente contra um taxista na zona norte de Manaus, ali nas proximidades da Avenida Torquato Tapajós. Só que a tentativa de assalto deu errada. Os dois homens fugiram e elas duas acabaram presas. Porque foram ousadas, Amaral. Essa aqui é a realidade. As duas foram ousadas. É a Dreida Martins e a Alejandra Chauri. É o que a gente traz para você aí que está do outro lado, essas informações. As duas entraram no táxi junto com mais dois homens. O taxista percebeu que tinha alguma coisa errada e disse que não ia fazer a corrida. Os dois foram mais espertos, correram, saíram de perto e as duas ficaram dentro do carro discutindo. Não sei como que o taxista conseguiu ainda fazer uma ligação e chamar a polícia. Resultado, as duas foram presas, ficaram fazendo pose lá na delegacia, que você vê aí que ainda ri, né? Uma das duas, essa loura aí pequena, ainda fica rindo aí, achando engraçado porque foi presa. Achando divertido fazer parte do crime. Olha aí, olha só. Fazendo pose para foto, rindo, achando engraçado. E com elas a polícia acabou revistando a bolsa e encontrou um revólver calibre .32 com cinco munições. Elas estavam ali para matar ou morrer. Elas não estavam ali tentando fazer assalto com revólver ali sem munição, não. Elas estavam ali para matar ou morrer. A dupla e a arma foram encaminhadas ali ao 15º Distrito Integrado de Polícia, onde foram realizados aí os procedimentos para flagrante por tentativa de assalto aí e mais porte legal de armas, né? Porque as duas estavam com arma e tem porte? Claro que não tem. Tá aí o resultado, essas duas aí foram presas, os dois conseguiram fugir, mas a polícia continua as investigações para chegar nos outros dois que compunham aqui essa quadrilha. Amaral. Vamos em frente com a ronda policial do programa da Comunidade. Ontem o Departamento de Polícia Técnico-Científica, ligado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, apresentou à Diretoria de Justiça e Cidadania da Polícia Militar o laudo sobre a morte da soldado Deuziane da Silva Pinheiro. Esta que aparece aqui na tela, que morreu no dia 1º de abril deste ano e que tudo indica que ela tenha sido assassinada. No entanto, o laudo técnico-científico aponta, diz o seguinte, né? Que não há provas técnicas que possam indicar que ela tenha sido vítima de homicídio. Então, portanto, descartando a hipótese de homicídio e aí se sustenta a primeira hipótese de que a soldado tenha tirado a própria vida. Eu não acredito nessa hipótese, pessoalmente não acredito nessa hipótese. É algo muito sério que precisa ser investigado. Foram feitos pelo menos seis exames durante o processo de perícia. Um deles, o de luminol, que é um exame internacional que aponta vestígios de sangue na cena do crime, ainda que ela tenha sido alterada ou lavada. Que não adiantou muita coisa usar a tecnologia internacional para concluir algo que ninguém concorda. Essa aqui é a verdade. Que ninguém consegue estabelecer uma linha lógica. Mas, eu não sou técnico, não sou cientista, não sou policial, né? A gente acredita no que está lá no laudo. Aliás, é a informação oficial que foi prestada ontem à Diretoria de Justiça e Cidadania da Polícia Militar. São 12 horas e 11 minutos. Quem vai trazer outros detalhes sobre isso na tela do programa da comunidade? É o repórter Juscelio Paiva que ouviu a família. Olha, Maral, o Departamento de Polícia Técnico e Científica, que é vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, entregou à Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira, o laudo pericial da morte da soldada Deuziane da Silva Pinheiro, que foi encontrada morta no dia 1º de abril deste ano, no interior de uma embarcação fluvial do batalhão ambiental onde ela trabalhava. A suspeita preliminar em que a polícia vinha apurando era a hipótese de homicídio, porém, essa versão foi descartada pelo Departamento de Polícia Técnico e Científica. E nós estamos neste momento com a advogada da família, a senhora Marta Gonzalez, que contesta a versão do departamento. Por que vocês contestam essa versão? Porque nós também temos um laudo que foi assinado pelo doutor Christian, perito criminal, atestando que Deuziane, até a data do evento, não apresentava perfil psicológico de cometer suicídio. Está aqui o laudo. Então, eu queria que o Instituto Criminalística me explicasse isso. Como é que ele vem dizendo que não foi homicídio, se o próprio perito deles disse que não foi suicídio? O que foi, então, que aconteceu com a Deuziane? Amaral, então, a versão dos advogados é de que a Deuziane Pinheiro tenha sido assassinada pelo companheiro dela com quem ela mantinha um relacionamento amoroso, o cabo da polícia militar também lotado no Batalhão Ambiental, Elcio dos Santos. É isso mesmo? É essa versão que vocês sustentam ainda? Isso é dito pelo laudo das armas. Por quê? O laudo das armas confirmou que a arma que matou a Deuziane foi a arma 51035, cujo ferrolho se encontrava na arma do cabo Elcio. Porque a Deuziane não estava armada. Se ela estivesse armada, ela estava com outra arma que não foi encaminhada para a perícia. Agora, Amaral, a família procurou o programa Agora para pedir justiça e também expor, né? Já passaram-se oito meses e até o momento não tiveram nenhuma resposta. Vamos conversar com a irmã da Deuziane, que é a Claudete Angelim. Claudete, vocês já tiveram alguma resposta? Já procuraram vocês? Como é que está o andamento com relação à família? Nós ainda estamos sofrendo ameaças de morte. Minha mãe não sai de casa. Quase minha filha foi sequestrada na porta da escola. Já são oito meses de negligência. A família mendigando justiça nesse estado. Já se passaram oito meses, Amaral Augusto. E o caso ganhou repercussão depois que a mãe da Deuziane, a senhora Antônia Pinheiro, ela divulgou ao vivo, falou ao vivo com o programa Agora sobre o caso e relatou as ameaças que a Deuziane vinha sofrendo até então do cabo Elcio. Nós vamos conversar com a senhora Antônia. Foi isso mesmo que ocorreu? Foi. Ele ameaçava ela seis meses. Ele disse que se ela não voltasse com ele, ele mataria. E que ele era acostumado a matar a mulher e não acontecia nada com ele. Que ele tinha apoio do batalhão. Ele ia matar ela e não seria preso. Isso eu disse desde quando disseram que ela tinha se matado. Eu tenho certeza de que ela não se matou e ficou comprovado agora, nesse último laudo, que a arma que matou a Deuziane foi a arma do Elcio. O Elcio é o assassino da Deuziane. Então é isso, Amaral. A família aguarda respostas como o processo corre na hierarquia militar e eles tentam levar para a Justiça Civil para obterem respostas sobre o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva. Não é apenas um inquérito policial militar. Além de tudo isso, ele corre em sigilo. Portanto, as informações são cada vez mais raras. Tivemos, portanto, a informação do laudo, que foi entregue à Diretoria de Justiça e Cidadania da Polícia Militar. No entanto, tem coisas que precisam ser explicadas. E eu vou dizer assim, olha, com base nesse laudo que foi emitido pelo Instituto de Polícia Técnico-Científica, o Cabo Elcio vai ser, sem dúvida alguma, absorvido. Vai ser absorvido. Não tenha dúvida de que ele vai ser absorvido. Agora, eu quero lembrar aqui, e esta é a minha fé, Embora a justiça do homem falhe, a justiça de Deus é essa, não falha. E chega no momento certo. Se tiver coisa errada no meio desse inquérito, não é só o Cabo Elcio que vai pagar, não, meu amigo. E esse preço é caro, porque é o preço de uma vida. Se a Deusiane realmente não foi ela que tirou a própria vida, e foi um homicídio, pode ter, mas não adianta se esconder nem embaixo da cama, não adianta nem se enterrar, porque a hora vai chegar. Mas chega, e quando chega, chega bonito. Doze horas e dezesseis minutos, vamos em frente com o programa da comunidade. Você que se liga com a gente, obrigado pela audiência direto de Parintins. Tadeu de Souza traz informações importantes sobre o envolvimento de jovens com a criminalidade. Adolescentes pegos com armas durante tentativas de assalto. Na tela do Agora, Tadeu e os detalhes pra gente. Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar aprendeu na noite de ontem, aqui na cidade de Parintins, três menores. Eles estavam tocando terror na cidade. Eles estavam num carro alugado, e com eles, a guarnição da PM aprendeu um revólver da marca Rossi Calibre 22. O delegado Bruno Fraga, que está presidindo as investigações, conversa conosco agora no programa da comunidade. Uma situação inaceitável, que foi coibida pela polícia, é um trabalho muito bem feito pela polícia militar. O procedimento do ato infracional vai ser realizado ainda hoje na delegacia e nós o encaminharemos pra justiça. Um detalhe importante, esta é a segunda arma de fogo que a Polícia Militar apreende aqui no município de Parintins, no curto espaço de dez dias. Em dez dias, duas armas de fogo foram retiradas de circulação aqui na cidade de Parintins. Bom final de semana a todos. Volto com você aí no estúdio, Abaral. Obrigado, Tadeu de Souza. Excelente final de semana pra você e sua equipe também. Olha, está mostrando aqui imagens de adolescentes que estão tendo acesso a armamento, estão tendo acesso a revólver, a munição e está na hora de fazer uma investigação e isso cabe à Polícia Civil de Parintins investigar e rastrear a origem dessas armas. Tem arma circulando em Parintins, essa arma, essas armas, na verdade, estão nas mãos de adolescentes inconsequentes que estão assaltando e tocando terror lá na cidade de Parintins. Está na hora de rastrear a origem desse tipo de arma. Não é o tráfico de drogas. Esses jovens têm ligação com o tráfico de drogas? Desarticula o tráfico. De onde está vindo esse armamento? Ah, é uma quadrilha de ação interestadual acaba atravessando ali de Juruti para Parintins pela divisa ali com o estado do Pará. Faz um bloqueio. Tem que agir. O que não pode deixar é armamento desse jeito, circulando em Parintins. Porque enquanto está circulando arma em Parintins, de todo jeito, à torta e à direita, meu amigo, tem cidadão com medo. E a polícia trabalha para dar segurança ao cidadão. 12 horas, 18 minutos, vamos em frente com o programa da comunidade. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? 12 e 18. Está na hora da gente mudar um pouquinho de assunto. O fim de semana está chegando. Marcia Lasmar, o que é diretor? Ivan Nascimento vai correr esse fim de semana? O Ivan? Vai? Não vai não. Vai correr, não aguenta. Eu vou. Vai correr. Marcia Lasmar, eu já estou pronto já. Vai correr. Estou treinando aqui. E você? Eu, o que Amaral? Só se for na grama. Na grama, mas já é um começo, Amaral. Correr é meu objetivo e eu vou alcançá-lo. Não se preocupe com isso. Eu estou aqui com o Felipe Carrilho que vai falar sobre a corrida e o festival Nossa Energia Move a Amazônia. Olha só, corrida esta que Amaral Augusto vai participar também. Diga-se de passagem. Faz um selfie, viu Amaral? Para a gente colocar aqui no programa, tá? Na segunda-feira. Tudo bom, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Convidar a todos, né? No domingo agora, a corrida Nossa Energia Move a Amazônia. Começando de sete e meia da manhã, né? E a noite... Sete e meia horário da corrida. Horário da corrida. Seis e meia a gente já vai estar por lá preparando o aquecimento, fazendo as entregas do chip e tudo. Pois é, isso que eu queria saber. Como é que vai... Os kits parece que todos já foram vendidos. Os kits já foram vendidos. Como é que vai ser a retirada do kit? Quem vai participar da corrida? Vai poder retirar onde? Que horas? Isso. A retirada começa hoje a partir das 14 horas no espantalho da Pneus e das 14 às 20 horas e amanhã das 10 às 16 horas. Também lá no espantalho Pneus? Também no espantalho Pneus. Qual o espantalho Pneus? Da Djalma Batista. Da Djalma Batista. Então quem comprou o seu kit vai participar da corrida NEMA tem que retirar os kits hoje a partir das 14 horas, né? Das 14 horas até as 20. De 14 até... E amanhã das 10 às 16 horas para a corrida que vai acontecer no domingo a partir das 7 horas da manhã. Olha aí, 7 e meia da manhã às 6 e meia já vai estar todo mundo lá na concentração que vai ser a saída vai ser lá do tropical. Não é isso, Tapis? É, não. A festa vai ser no tropical. A corrida vai ser na ponte. Na ponte sobre o Rio Negro, né? Isso. E nas 5 horas da tarde começa uma super festa que é o Festival NEMA, né? Exatamente. O Festival Nossa Energia move a Amazônia. Como é que vai ser esse festival? Começa às 17 horas vão ser abertos os portões, né? E começam as atrações. 17 horas. Calcheia Eletrizante, né? João Vitor e Rodrigo e Adriano Arcanjo, Nando Reis e o nosso colega Cigano, né? Mas o Cigano vai estar lá também? Também vai estar lá, lógico. Mentira! Que a gente só de raiva trouxe para cá para o programa hoje também para poder cantar aqui. Ainda dá para comprar? Dá para participar da corrida ainda? Dá para comprar algum kit ainda? Sim. A da corrida não, né? Que já está encerrado. Mas os ingressos estão abertos também. Também vende na espantada de pneus e no site www.moveamazonas.com Olha, quem perdeu a corrida esse ano é importante dizer que é prêmio ir para o festival participar da corrida primeiro, minha gente. Vai lá, faz o esporte e depois você acaba no festival mais tarde, né? Mas estão convidados também mesmo que não tenham comprado aproveita o festival. Aproveita, corre também. Tem um festival à noite. Corre e se não correu corre em direção ao festival às 5 horas da tarde, né? É que o Márcio Cigano não é bobo nem nada. Ele deve estar ganhando um cachê bacana porque ele vai simplesmente tocar no espaço exclusivo da Equador. Meu amigo, não é brincadeira não, hein, Márcio? Rafa, mas... Você está com tudo, hein, Cavalgo? Ele está com tudo, não está prosa. Vem comigo aqui, Carinho. Vem comigo aqui. Espaço exclusivo é muita pavulagem. Que bom, né? Rapaz, olha... Poxa, graças a Deus a gente está fazendo um trabalho bacana aí e está conseguindo ganhar um reconhecimento, né? A galera tem agradado bastante. Aproveita e convida todo mundo, né? Todo mundo convidado para essa grande festa no domingo para a corrida, para a festa todo mundo junto, misturado. Marcelo, eu vou te falar uma coisa. você também podia ir lá às seis, seis e meia da manhã verificar como é a concentração e de repente esticar ali os cinco quilômetros que é uma boa. Meu, Amaral, eu vou lá para participar da concentração esse ano e ano que vem eu corro. A pessoa chega lá de Paulina Paulina é ótimo, olha só isso. Põe aquele negócio na cabeça faz o aquecimento na hora que todo mundo corre a pessoa, tchau, Amaral tchau, Robertinha e fica para trás. Aí a pessoa vai só para o show depois, né? O bom de tudo isso é que a Equador está estimulando a prática desportiva e cultural. Isso é muito importante por isso a gente abre espaço aqui no programa agora sempre para essas iniciativas que valem muito a pena. Me empresta aqui rapidinho só para entregar aqui para o Felipe. Felipe, obrigada, viu? Obrigado a vocês e estão todos convidados para o festival da gente. O festival e a corrida a corrida que não comprou já era, viu? É verdade. A atração nacional Nando Reis do Festival Nema Amanhã então você que está aí do outro lado não pode perder não deixe de comparecer começa às 5 horas da tarde. Festival Nossa Energia Move a Amazônia. Muito show de bola. Obrigada, viu, Felipe? Obrigado a vocês. Agora eu vou conversar com o Márcio. É que eu quebrei o microfone, meu irmão. Eu quebrei o microfone. Eu entro com o meu microfone desligado. O que que tu falou ali para a bailarina naquela hora? É o Dobre Ultra? Não, o Brokeur. Brokeur Lex. Que é braxa as pernas do Carlinhos agora. E o pior não é nada. Eles não usam isso lá, minha gente. Não adianta. Aqui no Brasil a gente fala quebre suas pernas, merda e tal. Aqui a gente não pode fazer isso. Márcio vai arrebentar amanhã a boca do balão, hein? Show de bola, né? Graças a Deus aí. A galera convidou a gente. Fazer o tempo que eu não vi arrebentar a boca do balão. Pelo amor de Deus. É igual o Sebo nas Canelas, né? Vamos com música para o intervalo. Simbora. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Intervalo, a gente volta já. Márcio Cigano. Márcio Cigano. Nem ouvir minha voz de vida. Daí ora, acorda. Ainda é tempo pra nós. Seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama é assim. Briga, separa. Quebra a cara e volta. E ver que sem o outro a vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Isso em ti, 14, banheira de espuma Nós dois se amamos, minha louva Por testemunha e janta, luz de vela Champanha com cereja E a vida inteira e o nosso amor de sobremesa Opressantíssimo Opressantíssimo